Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. Esse vídeo nasceu meio do nada, né? Eu cheguei aqui no meu caderninho de anotações e ah, dia 17 eu vou subir tal vídeo lá e já era. Esse vídeo nasceu por causa do vídeo de ontem. Já explico. Ontem o Palmeiras jogou contra a Ferroviária. Eu fiz o pós-jogo. E falei o seguinte, pô, é complicado quando você se acostuma a assistir finais, quando você tá, na verdade, na expectativa de ver finais, como no fim do ano passado a final da Liberta contra o Flamengo, no início desse ano a final do Mundial contra o Chelsea. Quando passa, né, esses eventos aí, você volta pros jogos do cotidiano, pros jogos do dia-a-dia, né, da rotina, e o que tem hoje são os jogos da fase de classificação do Campeonato Paulista. Então é inevitável que o seu hype não faça isso, né? E aí eu falei a frase que gerou um certo zum-zum-zum que foi, ah, tudo bem, a final da Recopa tá chegando aí, mas a Recopa é um torneio meio água com açúcar, meio festivo. Alguns torcedores concordaram comigo e outros dispararam. Não, mas o Palmeiras precisa ganhar a Recopa. Não, mas se o Palmeiras perder a Recopa, vão zoar. Não, mas, ah, experimenta perder a Recopa pra você ver a crise que gera. Tá, beleza. Então eu pensei, vou fazer um vídeo pra gente tentar consolidar as opiniões do torcedor e ver mais ou menos como o Palmeiras enxerga, como o palmeirense enxerga a importância dessa Recopa. E aí eu peço pra você um pouco de interpretação de texto, de fala, de qualquer coisa, porque eu acho que foi isso que faltou um pouco ontem em alguns comentários que estavam lá. Porque, por exemplo, eu falei, ah, eu acho a Recopa um torneio meio festivo. E disseram, mas o Palmeiras precisa vencer. Ok, eu não falei que não precisa. Ah, mas se o Palmeiras perder, os rivais vão zoar. Então, pera. A Recopa é importante e você disputa porque o peso maior é vencê-la ou, tipo, não, a Recopa tanto faz. Se ganhar não é mais que obrigação, mas se perder gera crise e rivais zoando. Então é esse o ponto que eu quero trazer aqui, rapaziada. Eu duvido que se o Palmeiras ganhar a Recopa, você vai sair pra ir pra Quadra da Mancha, você vai pra Avenida Paulista, você vai pra Paz de Barro, você vai pra qualquer lugar pra comemorar esse título. E eu duvido também se o Palmeiras não ganhar nada no ano e só a Recopa, você vai olhar pra trás e falar, ah, mas não, o Palmeiras venceu a Recopa e a Recopa, né, você sabe, é importante. Eu pego o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana. Então acho que foi uma temporada positiva. Agora pense o inverso. O Palmeiras não ganha a Recopa, mas ganha um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil ou uma Libertadores. Aí você olha pra temporada e fala, tá, não ganhamos a Recopa. Dane-se, ganhamos o resto. Então isso é o que eu quero propor, é o peso. É mais ou menos como funciona o estadual. Você ganha o estadual, você não vai fazer uma grande festa, você não vai se dar por satisfeito na temporada porque você ganhou o estadual. Você vai zoar ali seus rivais por alguns momentos e beleza. Agora, se você não ganha o estadual, você vai ouvir uma zoeirinha ou outra ali e acabou. Mas é, de certa forma, não muito relevante pra equipes que estão disputando o que a gente está disputando praticamente toda a temporada. Então não é questão de menosprezar o título e não é dizer que o Palmeiras não tem que ganhar, não. Não falei isso em nenhum momento. O Palmeiras, como o Palmeiras, precisa entrar em todas as finais pra buscar a vitória. É isso. E o Palmeiras não tem o título da Recopa. Vencer a Recopa vai ser legal. Ponto final. Não é um título importante a ponto de nossa, vencer uma Recopa, cara, a temporada está conquistada, show de bola. Não é isso. Da mesma forma como perder, os rivais vão zoar. Tá, beleza, vão zoar. Mas não é o fim do mundo. É isso que eu quero dizer. A Recopa é um torneio festivo, sim. Ela pega o campeão da Libertadores com o campeão sul-americano e põe pra jogar. De certa forma, não tem tanta relevância assim na temporada dos clubes. No que vai acontecer em termos de decisão e de seguimento pra temporada. A mesma coisa, o Palmeiras perdeu o campeonato paulista da temporada passada e foi o campeão da Libertadores. Da mesma forma como o São Paulo foi campeão paulista e foi eliminado de tudo e fez um campeonato brasileiro ruim. Esse é o ponto. Não quer dizer nada pro resto da temporada. É diferente de você levantar um Brasileirão e uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Isso quer dizer que, peraí, você fez alguma coisa certa ao longo da temporada. Pesquisa quanto a Recopa paga pro campeão, pro vice. Aliás, você sabe se a Recopa paga alguma coisa? Só vou deixar pra você. Preciso ir dar uma pesquisada lá e entender um pouco mais sobre o que é a Recopa. E a Recopa vai acontecer agora, na semana que vem, dia 23, e o outro jogo no dia 3 ou dia 2, não tenho certeza. Dia 2, eu acho. E aí, uma outra polêmica é justamente o que o Atlético Paranaense fez, que é cobrar o ingresso pra torcida do Palmeiras a 300 pau. Com meio ingresso a 150. Mais caro do que o ingresso da final do Mundial. O ingresso pra você assistir à Recopa. Então, a Recopa tem esse prestígio todo, caramba, 300 pau pra poder assistir. Ó, legal, hein? Pelo menos dá direito ao campeão pra jogar Libertadores, né? Já se classifica pra próxima Libertadores, não é? Ah, não? Ah, nem isso eles dão? É isso, rapaziada. Não tô menosprezando a Recopa, não. Eu acho bacana que tenha a Recopa, eu acho bacana que tenha a Supercopa. Mas eu acho que a gente precisa encarar o título, a competição, da forma como ela é. Eu acho que a Recopa é sim um torneio festivo. Quero ganhar, claro. Se você me perguntar se eu quero ganhar a Paulista, quero. Quero a Recopa? Quero, quero tudo. Se o Palmeiro jogar bolinha de gude, eu quero ganhar o campeonato de bolinha de gude. Agora, eu vou reagir a essa conquista de formas diferentes, né? É isso. Acho que deu pra ficar claro qual foi a ideia do meu pensamento ao dizer que a Recopa é um torneio aí água com açúcar. E eu acho que é isso mesmo. Quero saber muito a sua opinião. Pode ser um assunto até da live de hoje, inclusive, se esse vídeo gerar um certo debate. Então, conta com a sua opinião, conta com o seu comentário. Tamo junto. Um abraço. Valeu e é nóis, rapaziada.